Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da Televisão, seja muito bem-vindo. Eu sou o Neuber Fischer e vou contar pra você tudo o que acontece nos capítulos da novela Órgãos da Terra, que vão ao ar de 12, a 17 de agosto de 2019. No capítulo de segunda-feira, todos comemoram o resgate de Laila. Padre Zoran e Laila lançam o canal do Instituto Boas-Vindas na internet. Hania se preocupa com Dalila. A vilã arma contra Almeidinha e Gabriel teme o plano. Almeidinha insiste para que Pericles se aproxime de Camila, e Zuleik insinua que o rapaz pode ser o diferente do pai. Hania comenta com Miguel que desconfia de que o bebê de Dalila não seja de Jamil. Sibeli pergunta a Camila sobre Valéria. Helena se incomoda com o comportamento de Elias. Todos se arrumam para ir ao passeio sugerido por Pericles. Gabriel anuncia a Dalila que armou o flagrante para Almeidinha. Terça-feira. Gabriel garante a Dalila que a denúncia contra Almeidinha será feita. Helena chega ao passeio e Missade se irrita. Abner e Latifa sofrem longe um do outro. Eva fica triste ao descobrir que Omar foi embora. Esther pede que Latifa volte para sua casa para ficar com Abner. O delegado comunica a Tomás a denúncia feita contra Almeidinha. Elias discute com Helena na frente de todos. E Missade o repreende. Faruque e Muna falam sobre sua primeira noite juntos. O Cen se aproxima de Helena. Todos contemplam a vista da natureza no passeio com Pericles. Sibeli sente a presença de Davi e Benjamin e Martins se preocupam. Camila se machuca e Valéria a ajuda. Souza encontra drogas implantadas por Gabriel e dá a voz de prisão a Almeidinha. Quarta-feira. Almeidinha afirma que foi vítima de uma armação e acusa Dalila de tê-lo prejudicado. Souza promete a Almeidinha que investigará seu caso. Sibeli conta para Rania sobre suas sensações com Davi. Todos apoiam Almeidinha e Zuleika. Jamil garante que Dalila pagará por seus crimes. Eva sofre com a partida de Omar. E Sara conforta a mãe. Esther pede que Latifa se converta ao judaísmo para ficar com Abner. Fauzi confronta Dalila sobre a prisão de Almeidinha. Miguel e Caetano incentivam Santinha a se afastar de Fauzi. Mas Rania diz confiar no rapaz. Benjamin se declara para Letícia e a beija. Rania, Laila e Jamil concluem que Dalila está mentindo sobre a paternidade do bebê. Quinta-feira. Jamil e Laila pensam em como provar que o filho de Dalila é de outro homem. Latifa aceita se converter ao judaísmo e Abner comemora. Geraldo afirma a Eva que comprou o professor em cultura com documentos fornecidos por Omar. Mula para a Avenida Faru para o seu novo emprego como médico. Boris encontra Mamede desorientado na praça. Jamil pele ajuda Evandro para libertar Almeidinha. Suleika se desespera quando Almeidinha é transferido para uma prisão. Boris alerta Alen para o estado de Mamede. Laila vai ao laboratório onde Dalila fez o exame de DNA. Alen e Caetano recebem a autorização para serem os padrinhos afetivos de Salma. Sibeli tem uma ideia para ajudar Almeidinha. Perix oferece um contrato para Tereza cantar no exterior. Mas sem Jean, Eva sofre ao constatar o golpe aplicado por Omar. Gabriel flagra Valéria tentando acessar o computador de Norberto. Jamil e Roussein abordam Calcone. Sexta-feira, Jamil e Roussein checam o apartamento de Calcone, de onde se vê a casa de Almeidinha. Gabriel provoca Valéria que acaba descobrindo a senha de Norberto. No laboratório, Laila percebe o nervosismo do biomédico Fernando. Alice, Sara, Faruque e Boris apoiam Eva. Tere e Abner ensinam a Latifa costumes judaicos para sua conversão religiosa. Roussein e Jamil descobrem que Calcone mantém diversos registros da vida íntima de Roussein. No leito, acredita que Letícia está interessada em um rapaz mais jovem. Laila pede ajuda a Benjamim para investigar Fernando. Calcone mostra Jamil e Roussein fotos dos homens que armaram o flagrante para Almeidinha. Valéria se abre com Camila. Tereza termina o romance com Diana e aceita o convite de Perixos para a turma internacional. Jamil apresenta as trocas da inocente de Almeidinha para Evandro e Tomás. Sábado, Jamil, Roussein e Calcone explicam a Evandro e Tomás como conseguiram as trocas. Elias e Helena discutem. Aflito com as desconfianças de Laila, Fernando procura Gabriel que o aconselha a deixar o laboratório e sumir por uns tempos. Laila confronta Fernando e confessa ter adulterado o exame de DNA do bebê de Dalila. Benjamim grava a condição de Fernando. Luna e Ali pensam em contratar Rogério para ajudar Eva a recuperar sua loja. Evandro afirma que as trocas libertarão Almeidinha. Jamil e Roussein apresentam Calcone à família e todos agradecem a senhora. Um informante da polícia alerta Gabriel sobre a possível libertação de Almeidinha. Gabriel faz uma proposta a Valéria e Camila outra. Boris ajuda Latifa a se preparar para sua conversão. Bruno e Marie se amam. Letícia e Benjamim pensam um no outro. Souza anuncia a Almeidinha que ele está livre. Jamil e Laila confrontam Dalila. É isso aí pessoal. Estes foram os resumos dos capítulos da novela Orgãos da Terra. Que vão ao ar de segunda a 12 de agosto. A sábado. Se é 7 de agosto de 2019. Curta, compartilhe. Deixe seu comentário. Siga a gente nas redes sociais. E não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas. Aqui no nosso canal. Ou no site do observatório da televisão.com.br Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau.